O amor está on. Sabemos que todos os momentos com seu amor são únicos, especiais e marcantes. Compartilhar conquistas, sorrisos e conexões é o que torna tudo mais especial, até mesmo na distância. Neste Dia dos Namorados, vocês possam comemorar de forma on ou off, mas que a conexão nunca falte. G3. Conectando você nos seus melhores momentos. G3. Conectando você nos seus melhores momentos.